Fala galera do mundo das lutas! O canal Encarado está de volta! Meus amigos, voltei! Eu tava brincando louco Tu vai se f*** Se você sumir de novo Que isso? Vamos pegar leve! Então eu vou fazer o seguinte Pra que eu não suma mais Você vai me ajudar Vai se inscrever aqui no canal Botãozinho vermelho aqui embaixo Que você vai clicar E vai se inscrever Compartilha com os amigos Manda pra todo mundo E larga o like Fechou? Então vambora Galera do Mundo das Lutas Eu voltei E o Anderson Silva voltou também Bom, pra quem tava caindo dentro do Danone no fim de semana Porque o carnaval tava chegando Anderson Silva voltou ao octógono do UFC E quebrou um jejum de 4 anos sem vencer Ele venceu o Derek Bronson no UFC 208 Que aconteceu em Nova York Foi uma vitória espetacular Foi ou não foi? Olha, não, na verdade não foi não Espetacular? Porra, menos né? Calma aí Foi uma vitória boa, foi uma vitória decente Mas de espetacular só alguns golpes mesmo Tá, tudo bem, não foi a performance esperada Se tratando do Anderson a gente sempre espera alguma coisa especial Mas ainda assim foi muito legal ver o Anderson tendo o braço erguido dentro do octógono Depois de 4 anos E que conta maluca é essa? Ele venceu o Nick Diaz em 2015 Pois é Mas pra quem não se lembra Essa luta teve o resultado revertido para no contest Ou sem resultado Porque ambos os lutadores foram flagrados no exame antidope Sendo assim Pra quem não se lembra Essa última vitória do Anderson aconteceu no UFC 153 Em outubro de 2012 No Rio de Janeiro contra o Stefan Bonner Pela categoria dos meio pesados E olha, eu vi muita gente reclamando Principalmente a galera gringa reclamando do resultado da luta O resultado da luta do Anderson com o Derek Bronson foi questionável A vitória também poderia ter ido pro Derek Mas também não foi nenhum absurdo o Anderson ganhar Foi uma luta morna Sem grandes emoções Mas muito acirrada O Spider lutou sério Ele buscou a distância durante todos os 3 rounds E teve mais uma vez aqueles lampejos de genialidade O cara mais uma vez tirou golpes da cartola Que ninguém imagina Tirou todo mundo da cadeira Fez todo mundo levantar E achar que algum nocaute ia acontecer a qualquer momento Fez a galera vibrar Já o Bronson, apesar do maior volume de golpes Não foi tão ameaçador quanto o Anderson O americano inclusive pareceu durante toda a luta Estar intimidado com a figura do Anderson Silva Ele não conseguiu de jeito nenhum ser tão agressivo Quanto ele foi nas últimas lutas E galera, vale lembrar que o Anderson tem 41 anos Agora em abril ele vai fazer 42 Ele é um veterano nato do mundo das lutas E eu acho que depois dessa luta Depois de toda a emoção depois da luta Tudo que ele falou antes e depois do combate contra o Bronson Ficou claro que ele está numa nova fase Ele não luta mais por dinheiro Por um objetivo, por cinturão ou algo especial Ele luta por lazer O que parece é que no final das contas O que ele quer é Enfrentar um lutador dentro de um octógono Com o mundo inteiro Milhões de pessoas Assistindo ele apresentar as suas técnicas marciais Se ele vai vencer ou se ele vai perder Isso acaba sendo um detalhe a essa altura do campeonato É claro que vencendo é muito melhor A gente espera não ficar mais 4 anos Sem ver o Anderson vencendo dentro do octógono Mas se ele perder também Não sei se o impacto é tão grande A ponto dele já querer pensar em aposentadoria O Anderson não precisa mais de dinheiro Ele já conquistou quase tudo que ele tinha pra conquistar no MMA E hoje ele luta simplesmente por amor ao esporte E outra coisa que ficou comprovada nessa luta É que ele não é mais tão jovem quanto antigamente Ah não? Jura? Conte-me mais sobre isso Se o Anderson ainda quiser lutar em alto nível Voltar a ter as performances que ele teve no passado As performances brilhantes Que deixou todo mundo de boca aberta Ele precisa mudar muita coisa Pra começar ele precisa entender que o esporte está evoluindo E o atleta precisa evoluir junto Então ele não pode simplesmente achar que ele sempre vai poder entrar no octógono Com um mês de preparo Com dois meses de preparo Se ele quiser fazer um camp Estiver disposto a fazer um camp de 3, 4 meses Com as pessoas certas do lado E fazendo o treinamento certo Talvez ele consiga recuperar Algum tempo perdido A genialidade, a criatividade e a técnica Elas estão todas ali Estão todas ali com o Anderson Ele só precisa querer potencializar isso A nível que ele possa voltar a se apresentar em alto nível Mas se a ideia for simplesmente continuar lutando Até onde o corpo aguentar Então tá tudo bem O Anderson ainda é páreo duro Pra maioria da categoria Basta ele querer A questão é que talvez uma simples apresentação no octógono Pode ser o suficiente pro Anderson No mesmo UFC 208 Outro brasileiro que fez a alegria da galera Foi Ronaldo Jacaré Ele atropelou o Tim Bowles Com uma finalização no primeiro round Na minha opinião É o suficiente pra consolidar a posição do Jacaré Como próximo desafiante ao cinturão dos médios Bom O problema é que essa luta entre o Romero e o Bisping Ainda nem foi confirmada E dependendo da data O Jacaré provavelmente vai ter que enfrentar outro rival Ou seja O Jacaré mostrou mais uma vez que é sinistro Mas vai ter que bater em outro boneco Até a chance pelo título Bom No final das contas Virou problema do UFC Porque se deixar o Jacaré vai atropelar todo mundo na categoria Jacaré vai te mostrar pra dormir Nós se vê por aí Não adianta fugir Nós se vê por aí Já na luta principal do UFC 208 Germain de Handamy Bonitinho falando né A holandesa venceu Holly Holm Na luta principal desse evento E é a primeira campeã peso pena feminino do UFC Mas como disse o ditado Felicidade de holandesa dura pouco Aí tu escreve no... Aí tu escreve aqui embaixo Inventou o ditado Olha rapaz Eu também nunca ouvi esse ditado não Bom Vocês não conhecem porque eu acabei de inventar esse ditado Isso porque a Germain venceu Levou o cinturão E a primeira desafiante dela será Cris se borre amigo A brasileira que já deveria ter participado dessa disputa de cinturão Deveria ter feito a primeira luta A primeira disputa de cinturão Qualquer coisa Que caracterizasse a inauguração dessa categoria peso pena feminino Não participou Mas o Dana White já classificou Já colocou ela ali na porta Dizendo que ela é A primeira desafiante ao cinturão da holandesa Ou seja Como a gente dizer que nós temos mais um cinturão do UFC A caminho do Brasil Hey! Galera do Mundo das Lutas Por hoje é só Deixe os seus comentários aqui embaixo Mande sua mensagem Sua reclamação Sua sugestão Que assim vocês ajudam a gente a crescer e melhorar E oferecer cada vez o melhor a vocês Hoje eu fico por aqui E você Fique pronto pra próxima encarada Meus amigos voltei Eu tava ficando louco Maca tá mal hein Jesus amado Quero ver se você da edição consegue resolver esse negócio da voz aí amigo Eu tô ficando louco 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 Obrigado.